Olá galerinha linda e abençoada do meu coração, eu mesmo, Sérgio Lisboa, diretamente da minha, da sua, da nossa, página Lisboa Shop TV, o melhor dia de compras pra você. Eu ainda não tinha, né, começado o meu dia, né, não, trabalhando não, eu estava ainda passando aqui a caminho lá do estúdio da Lisboa Shop TV, mas eu não poderia de informar vocês das delícias que nós temos hoje, aonde, Sérgio, é o que você está? Dá uma olhada aqui comigo aqui pra você ver, olha aqui comigo aonde que eu estou, Casa do Norte Lisboa, Casa do Norte Lisboa, tudo, tudo, hoje pra você, segundona, você que vai estar aí, é, 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 daqui a pouco já vendo aonde vai pedir o teu almoço, como você vai fazer, o Claudinho já está comigo aí, né, Claudinho? Você tá bom, filho? Como é que tá a família aí, todo mundo bem? Já vou pedindo pra vocês que vai chegando aí, curta e compartilha, ajuda a família, já vai curtindo, compartilhando, que nós estamos aqui na Casa do Norte Lisboa e eu vou mostrar pra vocês tudo que nós temos hoje aqui pra você poder vir almoçar, viu, Claudinho? É, já vou mostrar pra você aqui daqui a pouquinho, já vou mostrar tudo que nós temos aqui na Casa do Norte Lisboa, vai ficando ligadinho aí conosco, vai ficando ligadinho que eu vou mostrar pra todos vocês, você já pode ir pedindo a tua Marmitex, você já pode ir aí, é, já vai pedindo a Marmitex, eu vou passar pra vocês certinho aqui como que faz, pra você poder estar pedindo, já vou passar o que que vai ter aqui na Casa do Norte Lisboa, pra você já ir acompanhando comigo o que nós temos aqui hoje na Casa do Norte Lisboa, todo mundo pronto a te atender aqui, o pessoal já está aqui fazendo, o cheiro tá gostoso demais aqui, pensa no cheiro gostoso, você tá sentindo o cheiro aí? Tá sentindo? É, é, é o cheirinho aqui da Casa do Norte Lisboa, fica ligadinho aí, já aproveitando o ensejo, eu quero passar pra todos vocês que estão ligadinho comigo, que você que tem uma marca, produto e serviço, e você fala assim, ai, como que eu queria mostrar pra todo mundo, como que eu queria aparecer, é, seus problemas acabaram, cara, chegou a Lisboa Shop TV. A pergunta é o seguinte, você quer aparecer? Vem pra Lisboa Shop TV, o melhor guia de compras, pra você diretamente aqui da Casa do Norte Lisboa, tá bom? Diretamente da Casa do Norte Lisboa. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que nós temos hoje, é, o que nós temos hoje a oferecer. Desbloqueia isso aqui pra mim, pra mim poder compartilhar aqui. Desbloqueia aqui, Camila, pra nós bombar aqui. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, vem comigo aqui pra você ver. Olha o que nós temos hoje na Casa do Norte Lisboa, só que aqui não é só almoço não, e negócio, olha aqui pra vocês verem, eles vendem um monte de coisa aqui na Casa do Norte, tudo de negócio de Casa do Norte você encontra aqui, na Casa do Norte Lisboa, tá bom? Ô, Sérgio, aonde que fica a Casa do Norte Lisboa? Todos os vídeos da Lisboa Shop TV, eu deixo na descrição, é, eu deixo o endereço, na descrição do vídeo, eu deixo o endereço, eu deixo o zap zap, pra você saber aonde que estão os nossos anunciantes, tá bom? Então, aqui ó, então você pode ligar, e outra, você que é seguidor da Lisboa Shop, com certeza sempre você tem vantagem, aí, é, você tem vantagem por comprar aqui na Casa do Norte Lisboa. Ô, Sérgio, eu gosto muito de ver aí os vídeos da Lisboa Shop TV, e eu gostaria, Sérgio, de poder anunciar também na Lisboa Shop, assim como a Casa do Norte Lisboa. Chama no zap zap da Lisboa Shop, aí na descrição do vídeo, nós temos o zap zap, tá bom? Olha aqui ó, picadinho, frango ao molho, tudo isso hoje, hein? Picadinho, frango ao molho, bife frito, carne de panela, carne, frango empanado, bife acebolado, parmegiana de frango ou bife, tá bom? É, você vai ter o parmegiana de frango ou de bife, tá bom? Você que escolhe, tá? Temos também aqui calabresa com ovos, calabresa com ovos, tudo isso e muito mais, você tem aqui na Casa do Norte Lisboa. Aonde que fica, Sérgio? Fica aqui na rua Belarmino, olha aqui ó, Belarmino, tá bom? Aqui ó, Belarmino, né? Olha o endereço aí, pega aí, Belarmino Antônio Garcia, Belarmino Antônio Garcia, tá bom? Número 317, aqui na Cidade Martins, Guarulhos, aqui em Santa Emília, né? A gente fala Cidade Martins, mas chegou aqui em Santa Emília, você já vai saber aonde que é. Aqui é a Casa do Norte Lisboa. Quer almoçar e ficar de boa? Venha para a Casa do Norte Lisboa, nós estamos te aguardando aqui hoje então, beleza? Estamos aqui prontos a te atender e você pode pedir a tua marmitex. Lisboa Shop TV, o melhor guia de compras para você. Fica na paz e até mais. Tchau.